Irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com.br paulomaciel da rádio Nós estamos aqui para apresentar a vocês a liturgia, o rito das celebrações deste Domingo de Ramos 25 de março de 2018 É o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor Uma época especial para a nossa igreja católica, para todos nós fiéis católicos Vamos a liturgia então, uma liturgia diferente Já que tem duas narrações a respeito do Evangelho A primeira leitura é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Ter o sinal da Santa Cruz, livre do Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos Glória a vós Senhor Capítulo 11, versículos de 1 a 10 Jesus e seus discípulos Se aproximaram de Jerusalém Diante de Betfagé e de Betânia Perto do Monte das Oliveiras Então Jesus enviou dois discípulos dizendo Vão até o povoado que está na frente de vocês E logo que vocês entrarem aí, vão encontrar amarrado jumentinho que nunca foi montado Desamarrem o animal e tragam aqui Se alguém lhes falar, por que estão fazendo isso? Digam, o Senhor precisa dele, mas logo o devolverá Então eles foram e encontraram um jumentinho amarrado do lado de fora, na rua, junto de uma porta E o desamarraram Algumas pessoas que aí estavam disseram O que vocês estão fazendo desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito E então permitiram que fizessem isso Então levaram o jumentinho a Jesus Colocaram os próprios mantos sobre ele E Jesus montou E muitas pessoas estenderam seus mantos pelo caminho Outros puseram ramos que haviam apanhado nos campos Os que iam na frente e os que seguiam gritavam Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor Bendito seja o reino que vem O reino de nosso Pai Davi Osana no mais alto do céu Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Esta é a primeira leitura, então, da liturgia da palavra Domingo de Ramos, dia 25 de março de 2018 A partir do meio-dia deste sábado, 24 de março de 2018 Já vale a liturgia do domingo, tá bom? O rito do domingo vale a partir do meio-dia Agora vamos à segunda leitura É a leitura do livro do profeta Isaías Uma leitura também muito importante para a nossa reflexão E todos que estiverem nas igrejas vão poder fazer esta reflexão importante Procurem aí em sua Bíblia, então Isaías Capítulo 50 Versículos 4 a 7 Vai na sua Bíblia Também estou procurando aqui na minha Bíblia Estamos aqui, chegamos Vamos lá, então Já encontrou em sua Bíblia? O Senhor Deus me deu a capacidade de falar como discípulo Para que eu saiba ajudar os desanimados Com uma palavra de coragem Toda manhã ele faz meus ouvidos ficar atentos Para que eu possa ouvir como discípulo O Senhor Deus abriu meus ouvidos E eu não fiz resistência Nem recuei Apresentei as costas para aqueles que me queriam bater E ofereci o queixo aos que me queriam arrancar a barba E nem escondi o meu rosto dos insultos e escarros O Senhor Deus me ajuda Por isso não me sinto humilhado Endureço o meu rosto como pedra Porque sei que não vou me sentir fracassado Então, a leitura do livro do profeta Isaías 50 é o capítulo E os versículos de 4 a 7 Agora vamos a mais uma leitura Já que hoje nós temos uma missa especial É a carta de São Paulo aos Filipenses Capítulo 2, versículos de 6 a 11 Vamos lá Ele tinha a condição divina Mas não se apegou a sua igualdade com Deus Pelo contrário Pelo contrário Esvaziou-se a si mesmo Assumindo a condição de servo E tornando-se semelhante aos homens Assim, apresentando-se como simples homem Humilhou-se a si mesmo Tornando-se obediente até a morte E morte de cruz Por isso, Deus o exaltou grandemente E lhe deu o nome Que está acima de qualquer outro nome Para que, ao nome de Jesus Se dobre todo joelho no céu Na terra e sob a terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Palavra do Senhor Graças a Deus E agora temos Uma narração A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marcos Capítulo 15, versículos de 1 a 39 Vamos, porque é muito importante Essa narração Logo pela manhã Os sumos sacerdotes Com os anciãos Os mestres da lei E todo o sinédrio Reuniram-se E tomaram uma decisão Levaram Jesus Amarrado E o entregaram a Pilatos E Pilatos E Pilatos O interrogou Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu Tu o dizes E os sumos sacerdotes Faziam muitas acusações Contra Jesus Pilatos o interrogou novamente Nada tens a responder Nada tens a responder Vê de quanta coisa te acusam Mas Jesus não respondeu mais nada De modo que Pilatos ficou admirado Por ocasião da Páscoa E os judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás Mas, Pilatos perguntou de novo Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar Crucifica-o! Pilatos perguntou Mas que mal ele fez? Eles porém gritaram com mais força Crucifica-o! Pilatos querendo satisfazer a multidão Soltou Barrabás Mandou flagelar Jesus E o entregou para ser crucificado Então os soldados O levaram Para dentro do palácio Isto é O pretório E convocaram toda a tropa Vestiram Jesus com um manto vermelho Teceram uma coroa de espinhos E a puseram em sua cabeça E começaram a saudá-lo Salve rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça Com uma vara Cuspiam nele E, dobrando os joelhos Prostravam-se diante dele Depois de zombarem de Jesus Tiraram-lhe o manto vermelho Vestiram-no de novo Com suas próprias roupas E o levaram para fora A fim de crucificá-lo Os soldados Os soldados obrigaram Um certo Simão de Sirene Pai de Alexandre E de Rufo Que voltava do campo A carregar a cruz Levaram Jesus Para um lugar chamado Golgota Que quer dizer Calvário Deram-lhe vinho Misturado com mirra Mas ele não o tomou Então O crucificaram E repartiram As suas roupas Tirando a sorte Para ver Que parte caberia A cada um Eram nove horas da manhã Quando o crucificaram E ali estava Uma inscrição Com o motivo De sua condenação O rei dos judeus Com Jesus Foram crucificados Dois ladrões Um à direita E outro à esquerda Os que por aí Passavam O insultavam Balançando a cabeça E dizendo Ah Tu que destróis O templo E o reconstróis Em três dias Salva-te a ti mesmo Descendo da cruz Do mesmo modo Os sumos sacerdotes Com os mestres Da lei Zombavam Entre si Dizendo A outro salvou A si mesmo Não pode salvar O Messias O rei de Israel Que desça agora Da cruz Para que vejamos E acreditemos Os que foram Crucificados Com ele também O insultavam Quando chegou O meio dia Houve escuridão Sobre toda a terra Até as três horas Da tarde Pelas três da tarde Jesus gritou Com voz forte Eloi 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 Yama Sabatani Que quer dizer Meu Deus Meu Deus Por que me abandonaste Alguns dos que estavam Ali perto Ouvindo-o Disseram Vejam Ele está Chamando Elias Alguém correu E embebeu Uma esponja Em vinagre Colocou-a Na ponta De uma vara E lhe deu De beber Dizendo Deixai Vamos ver Se Elias Vem tirá-lo Da cruz Então Jesus Deu um forte Grito E expirou Nesse momento A cortina Do santuário Rasgou-se De alto A baixo Em duas partes Quando o oficial Do exército Que estava Bem em frente Dele Viu Como Jesus Havia expirado Disse Na verdade Este homem Era Filho De Deus Palavra Da salvação Glória A vós Senhor Então Que todos Vocês Amigos E amigas Do blog Repórter Paulo Maciel Ponto Blogspot Ponto com E facebook Ponto com Barra Paulo Maciel Da rádio Possam Participar De todos Os eventos Da Semana Santa Que começa Neste domingo Com o domingo De ramos A paz De Cristo Jesus Para todos Nós Amigas De ramos Para todos